Eita fiel torcedor do Corinthians, o novo técnico do timão Ramon Dias está preparando mudanças para o jogo deste domingo contra o Bahia. Dá uma olhadinha fiel, antes disso deixa seu like no vídeo, se você não for inscrito clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia fiel torcedor. O novo técnico do timão, o argentino Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias estão preparando mudanças para o time do Corinthians. O timão treinou neste sábado pela manhã antes da viagem para enfrentar o Bahia no domingo. E nesse último treinamento Ramon Dias testou uma nova formação para a equipe do Corinthians. Dá uma olhadinha fiel, Ramon Dias testou a formação 3-5-2 com 3 zagueiros. Olha a escalação que ele testou fiel, Hugo Souza no gol, Félix Torres, Kaká e André Ramalho na zaga Mateuzinho na lateral direita, Hugo na lateral esquerda, Alex Santana e Rian como volantes, Rodrigo Garro como meia-armador e Romero e Yuri Alberto no ataque do Corinthians. E aí fiel torcedor, o que você achou desta novidade? A gente não sabe se Ramon Dias vai jogar com esse time, porém ele treinou esse time e essa formação no último treino neste sábado pela manhã. O que você achou fiel? Comenta a sua opinião. Tamo junto e vai Corinthians! Se você é corinthiano é bom, Betão? Demais. Música 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 Música